Estima-se que em 2035, 51% da população global vai estar com alguma forma de sobrepeso e 41% com obesidade mórbida, quer dizer, acima do índice de massa de 35%, gerando impactos não apenas na saúde dessas pessoas, mas impactos econômicos nos países onde a gente habita, já que o dispêndio para cuidado da obesidade e suas consequências é um dispêndio muito alto, além de interferir na parte de absenteísmo, na parte de presenteísmo, que é o trabalhador com menos foco no trabalho, aquele que vai por obrigação e acaba não desempenhando as suas funções como deveriam, e isso tudo influenciado pela obesidade. O que faz com que revistas como Economist, por exemplo, criem cadernos inteiros para falar da obesidade, com frases de bastante impacto, como alguns exemplos que eu trouxe para cá, que a gente está vendo aqui o despontar da obesidade como algo extremamente importante, e que nosso comportamento é influenciado por vários fatores ambientais externos, não apenas uma doença que tem a ver, como diz aqui, com a falta de motivação de alguém que está com obesidade, de se livrar da obesidade, mas que entram aí diversos fatores de difícil tratamento, e dificilmente a gente vai conseguir lidar com esse problema se não for uma força-tarefa coletiva como políticas de saúde, como eu falava no começo. Legenda Adriana Zanotto